Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, TV Sertões Brasil, é a TV das redes sociais aqui já com o nosso amigo Francisco Torquato, popularmente conhecido como Chico Preto, ele que é o coordenador de esportes do município de Luiz Gomes e hoje aqui em nome de Casa Pinheiro Materiais de Construção e de Santa Farma, Nova Farmácia de Luiz Gomes, estaremos falando sobre o esporte de Luiz Gomes. Então já estamos vivenciando o 32º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Luiz Gomes e Chico Preto está aqui conosco na TV Sertões Brasil, a gente agradece aqui a Chico por ter aceitado o convite. Chico, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Isvaldo, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, receber seu convite e sempre que você quiser, a gente está sempre aqui para, disponível para responder as perguntas e falar um pouco sobre o esporte do nosso município. Beleza, Chico. Campeonato aí, você vem fazendo um bom trabalho, né, bastante elogiado pela população, pelo pessoal que gosta do esporte, do futebol, também outras áreas já sendo atingidas pelo seu trabalho, como o vôleibol feminino. No ressentimento, vocês inauguraram também esse trabalho que é feito pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Luiz Gomes e pela Prefeitura, você sempre levando essas demandas à Prefeitura, ao Prefeito Tututa e ele sempre com certeza atendendo, né? Com certeza, Isvaldo. A gente está inovando a cada dia o esporte de Luiz Gomes, o trabalho com seriedade, é por isso que está dando certo e temos total apoio do nosso Prefeito Tututa, como a escolinha de 26 de julho, que hoje conta com mais de 400 crianças, 400 jovens. Criamos agora há pouco o vôlei feminino, que hoje conta com mais de 40 meninas e a cada dia está tendo inscrições, certo? Então, aí está aí, o Campeonato Municipal está em andamento nas quartas de final, foi um sucesso a primeira fase nas comunidades, queria aqui desde já agradecer a todas as equipes que participaram, o pessoal que colaborou e foi uma grande primeira fase, uma grande primeira fase na zona rural. Como é que está a questão do Campeonato Municipal? 20 segundos já, aliás, 30 segundos já são 32 anos nesse ano, como é que está aí o andamento já? A gente está na qual fase agora? Vamos começar agora as quartas de finais, sábado tem um jogo, domingo outro jogo, sábado 13 de junho e Botafogo, e domingo temos Barreira e, não estou lembrado do momento, mas é Barreira e 12 de outubro, se não me engano. Chico, me diga uma coisa, você trouxe até aqui uma relação também para falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, não é? Até repasso para você aqui, do esporte aí nesse, já nesse ano, muita coisa, muita coisa vocês fizeram pelo esporte Luiz Gomesse, não é? E eu gostaria que você, se possível, destacasse isso aí para a nossa comunidade, principalmente para os esportistas. As ações do esporte em 2023, Elisvaldo. Participação da seleção 26 de julho nos campeonatos da Copa Jean-Louis Diniz, Copa João Gabriel e Primo Fernandes, se sagrando campeão da competição. Participação da seleção feminina em diversos torneios, sendo a mesma campeã na maioria deles. Aquisição completa do fardamento da Escolinha 26 de julho. Realização da Copa Doutor Agnaldo Fernandes de Futsal. Apoio às equipes das cidades que disputam as competições regionais. Participação da seleção 26 de julho na Copa Raimundo Fernandes em São Miguel. E está participando da Copa Vila Nova em Cajazeiras. E hoje o 26 joga, hoje, oito e meia da noite. Se Deus quiser, vamos sair lá hoje com a classificação. Ajuda de custos às equipes. Participando do 32º Campeonato Municipal. Quatrocentos reais para cada equipe. Criação da Escolinha de Vôlei. Manutenção do gramado do estádio Nitor 4. Limpeza interna e externa de todos os ginásios. Vai acontecer, dia 17 de dezembro, o primeiro grande torneio de futebol feminino aqui em Lusgoma de Futsal. E vamos ter uma reunião sábado, já para planejar o ano de 2024. E dia 26, vamos ter a final da Copa Tico Beleza em São Bernardo. Vamos fazer uma festa lá, se Deus quiser. Uma das maiores festas que São Bernardo já viu lá naquela comunidade. Vai lá no dia 26, São Bernardo vivendo já a festa da Padroeira. Vai encerrar com esse momento também do esporte. Todo ano lá é uma festa grande, não é, Chico? Com certeza, Esvaldo. Com certeza. E a gente resgatou a Copa Tico Beleza, que tinha dado uma parada. A gente resgatou agora. E vamos fazer essa final, dia 26. Se Deus quiser, uma grande festa lá nesse dia. A gente fala em Tico Beleza. Fala num grande desportista do município de Lusgoma. Que deixou um legado muito forte no esporte. Recentemente a gente perdeu também um grande desportista do nosso município, que foi o nosso grande amigo Evaldo. Evaldo, que também teve muitas vitórias, trabalhou bastante pelo esporte e ajudou a consagrar o Galo da Serra, o 26 de julho, que tem vários títulos e importantes títulos. O 26 de julho foi conseguido com o Evaldo também à frente, não é, Chico? Com certeza, com certeza. A gente perdeu há pouco tempo o nosso amigo. Um cara que eu não tinha trabalhado com ele agora na seleção, o 26 de julho, que ele assumiu para a Copa Primo Fernandes. Muitos não acreditavam, mas foi lá com a comissão técnica, foi lá e trouxe esse tão esperado título para o 26 de julho, que foi o primeiro título do 26 de julho da Primo Fernandes. Então, uma pena para o esporte Luiz Gomes, uma pena para Luiz Gomes em perdermos Evaldo. E que ele, aonde estiver, eu tenho certeza que a seleção, 26 de julho, vamos para Cajazeiras hoje, vamos classificar e vamos partir para ganhar o título lá e oferecer ao nosso ex-treinador Evaldo. Recentemente você esteve com o prefeito Tututa, lá no Guilhermão, fazendo lá, como eu falei inicialmente aqui, a inauguração dessa nova modalidade, que foi a seleção feminina de futsal, que está lá tendo as aulas já, não é? Como é que está lá isso? A seleção feminina de futsal está um sucesso na região, está sendo conhecida no Alto Oeste todo e até no Ceará, Paraíba, como uma das melhores. Domingo agora foi participar de um torneio lá em Vinhavê, foram vice-campeão. Onde elas vão, elas trazem o vice ou campeão. Então, está um sucesso a seleção feminina, graças a Deus. Esse trabalho que é feito junto lá com as meninas, como é que a pessoa que está interessada, que deseja também participar, como é que ela faz para poder ter acesso? Tem várias meninas novas, entendeu? Já participando. E ali tem a comissão da seleção feminina, escolher as melhores, como escolhe todos os jogos. Não só tem 12, tem 20, 22 ou 23 meninas. E todos os jogos, elas são selecionadas igual a seleção feminina e vai para o... Chico, como é que está essa questão aí da quadra, do campo, quando o pessoal quer participar, quer fazer um joguinho particular? Como é que fica essa situação? A gente sabe que existem algumas críticas de algumas pessoas que querem ter acesso e muitas vezes não têm. O que é que você fala sobre isso? Uma vez por ano, a gente tem os jogos escolares do colégio e os jogos escolares do Coronel Fernandes. E os diretores pedem a quadra e a gente cede a quadra. E essa semana está acontecendo os jogos do Coronel Fernandes. E o que foi que aconteceu? Na terça, quinta e sexta, a quadra está cedida ao Coronel Fernandes. Durante o dia tem os jogos, à tarde, no finalzinho da tarde, o funcionário da prefeitura já vai para lá limpar, já para o outro dia. Então, eles ficaram um pouco, o pessoal ficou um pouco chateado por fechar a quadra durante a noite, entendeu? Porque eles jogam lá à noite. Mas eu acho que deveria ter esse entendimento, porque é uma vez por ano. E a pessoa que vai limpar a quadra, depois que limpa, no outro dia já tem jogos sucessivamente. Então, a quadra tem que estar limpa. Voltando novamente aqui ao Campeonato Municipal, os jogos estão bem participados, a divulgação também está sendo bem feita. As equipes estão aí a todo vapor. Existe, assim, um favoretismo para alguma equipe? São oito equipes qualificadas, bem qualificadas. Tem o Buqueirão, tem o Barreira, tem equipes de nomes, né? O nosso futebol foi campeão várias vezes. Tem o 13 de junho, o Fluminense da Arara, que esse ano retornou. Então, eu não aqui arrisco dizer nada. Então, dentro de campo é que vai ser resolvido esses jogos. Tem alguma data já prevista para a final do Municipal? A final do Municipal, dia 10 de dezembro, se Deus quiser. Pronto, conversando aqui com o nosso amigo Chico Preto, é o coordenador de esportes da Prefeitura de Luiz Gomes, que faz um bom trabalho, recebe sempre os elogios da comunidade, principalmente diante do futebol de campo, mas sempre avançando, não é, Chico? Não pode ficar só no futebol de campo. Com certeza, com certeza. Vamos planejar a partir de sábado, já para 2024, ter novas modalidades, não ficar só no vôlei, ter novas modalidades, contratar mais profissionais para trabalhar, para ajudar também ao esporte de Luiz Gomes. Então, tentamos fazer o melhor. Ninguém é perfeito, sempre tem o seu erro. Então, a gente está aberto para as sugestões, a gente está aberto para a conversa. E quero aqui, desde já, agradecer o nosso prefeito Tututa, o nosso líder, doutor Pio, que está sempre falando com a gente. Eu vou lá, ligo para ele, converso com ele. Doutor Aguinaldo também é outro que ajuda muito o nosso esporte de Luiz Gomes. Quero aqui agradecer a eles todos por essa força, por essa parceria e por esse incentivo que está dando ao esporte de Luiz Gomes funcionar. Beleza, agradecendo aqui ao nosso amigo Chico Preto pela participação. Fica à vontade, Chico, para algo mais que você queira acrescentar aí para o pessoal do esporte. É só agradecer, Evaldo, a todos que estão assistindo no momento. Quero dizer, como eu falei há pouco tempo, que estou aberto à conversa, que estou aberto ao diálogo, certo? Pode me procurar. O que a gente puder fazer, faz para melhorar o esporte de Luiz Gomes. Então, é isso que eu digo. Temos um prefeito que faz tudo pelo esporte. Sempre digo, as outras secretarias às vezes ficam com ciúme, mas Tututa, ele veio para ser o prefeito do esporte. Então, só temos a agradecer. Tem um coordenador também, e eu mesmo digo isso com clareza. Gosto de trabalhar, faço o trabalho com amor. Estou aqui para ajudar e para que o esporte de Luiz Gomes cresça cada vez mais. Então, eu agradeço a você que esteve comigo aqui na TV Sertões Brasil, agradecendo aos amigos e as amigas, Casa Pinheiro e Materiais de Construção, meu amigo Gipson, promoção incrível para o final de ano. Nas compras a partir de R$ 50, você concorre a um Pix de R$ 500, mais um brinde surpresa. Santa Farma, meu amigo Tassinho, também muito obrigado. Agradecendo a Prefeitura de Luiz Gomes, Prefeitura Municipal de Major Salles, minha amiga prefeita Maria Els, meu amigo prefeito Rinaldo Cipriano, Joca Claudino, fazendo a diferença lá na cidade paraibana de Joca Claudino. Valeu, Rinaldo. Obrigado a todos os amigos e amigas. Continue com a gente, curtindo, compartilhando aqui as nossas matérias. Forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na TV das redes sociais. Tchau, tchau.